Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz, estou aqui para dar um recadinho importante para vocês. Nós temos em nosso canal no YouTube mais de 300 palestras, nós temos conversando com o Lala muitas perguntas, então eu gostaria que vocês, e gratuito, gratuito para vocês, vocês podem entrar lá, assistir todas essas palestras, porque muita gente está fazendo perguntas para mim repetitivas, perguntas que já foram respondidas lá atrás, em outros vídeos, em outras palestras, então seria importante que vocês assistissem essas palestras, que estão gratuitas, e que você fizesse parte e se inscrevesse em nosso canal, e se você puder também seja um membro colaborador de nosso site, para que a gente tenha condições estruturais e financeiras também, para fazer mais palestras gratuitas, colocar mais material gratuito em nosso canal no YouTube. É muito importante que vocês nos ajudem, que vocês nos auxiliem nesse processo, que você avise teu amigo para participar, que você compartilhe esses vídeos gratuitos que nós temos, que são muitos, são muitos, podem entrar lá que você vai ver a lista, você vai passar um ano assistindo palestra nossa lá. E é muito importante, e nós temos também em nosso canal os nossos cursos pagos, as nossas aulas online pagas, e você vai olhar todo esse material lá, o que te interessa, compre esses cursos, assista e participe, e ajude o nosso trabalho a crescer, a florescer. É essa a nossa intenção do espaço Caminho da Luz e do professor Laércio Fonseca, para que nós possamos estar sempre renovando, sempre trazendo novidades, no campo da espiritualidade, para todos vocês, ok? Então, faça isso, tá? Entra em nosso site lá, em nosso canal Espaço Caminho da Luz, o professor Laércio Fonseca, no YouTube, e usufrua de todo o material que nós temos lá, gratuitamente, para todos vocês, ok? Então é isso. Namastê, até mais pessoal, muita luz a todos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto